Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou dançar, olha, uma dança espetacular pra vocês. Menino, coreografia nova aqui do canal da Ani. Brincadeira, gente. Hoje o vídeo é comprinhas. Tá tudo muito caro, tudo zóio da cara, né? A gente tá tendo que deixar o rinho lá, menino do céu. Tá caro demais as coisas. Então, mas então eu comprei um pouquinho de coisas. Não muitas, sabe? Pra repou que tá faltando. E daí eu gravei e coloquei os precinhos aí pra vocês verem. Pra gente dar uma comparada, né? Mas não sei. Eu achei tudo mais caro. Toda vez que a gente vai, tá mais caro. Vai fazer o quê, né? Graças a Deus que tá podendo ir ainda comprar, né? Então, bora pro vídeo. Gente, meu, o liquidificador chegou lindo. Olha, nem ia mostrar pra vocês. Mas achei tão fofinho. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Porque faz tempo, gente, que eu tava doida por um liquidificador desse. Faz tempo não. Pra ser sincera, faz anos. Como diz minha amiga Alessandra, tô apaixonada por esse liquidificador. Que coisinha mais fofa, gente. Gente, vocês gostaram do meu presente? Gente, agora aqui, ó. Eu vou tirar. Vou dar uma limpadinha aqui, organizar, ó. Que é pra mim colocar as coisas novas, né? Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. E daí a gente vai arrumar tudo aqui. Mas aí eu dou uma aceleradinha, né? Pro vídeo não ficar tão grande. Aqui as coisas que eu guardo nessa parte é as coisas abertas. Eu uso todos os potinhos que... Olha, gente. Eu reciclo um monte de potinho. Aqui é coco ralado. Aqui é aveia. Farinha de aveia. Uva passas. Olha, gente. Aqui tem cravo. Mas eu tenho um potinho que tem de cravo aqui. Mas não sei porque eu coloquei ali, né? Mas acho que esse aqui é canela. Olha. Aqui tem aveia. Esse acho que é o quê? Ah, é aveia em flocos. Enfim. Aqui as coisas que ficam já abertas. A maioria, né? Eu ponho aqui. Ali tem gelatinas. Aí tem essa outra prateleira. Tem mais algumas coisinhas abertas aqui. Gente, esse lado na verdade eu não vou mexer. Ali tem arroz. Tem farinha de trigo. A batedeira tá ali. Eu não vou mexer hoje aqui, não. Não, porque eu não comprei quase nada de porquê desse lado. Porque aqui é mais coisas que eu vou abrindo e vou colocando. Então, vamos ver. Aqui eu vou tirar tudo, né? Como eu falei pra vocês. Mas eu vou pausar. Um cebolito. Um bolachinho que eu esqueci o nome, gente. Um pacote. Um pacote desse melito. Melito é a marca, né, gente? É coador de café, né? Papel filtro. Vamos colocando ali no cantinho. Essa bolachinha aqui no café. Peguei duas, três. Peguei quatro pacotes. Esse miojo peguei. Ah, tia, mais um pacote daquela bolacha, ó. Mostra aqui, filho, ó. A gente vai viver só de bolacha. Dois vinagre. Ó. Um de maçã e um de álcool. Agora, gente, já começou o meu pedido, mas eu gravar nem tinha visto. Ó, esse flocão de... Tá vendo? Esse flocão. Aí eu peguei pra fazer bolo também, que eu gosto. Então, eu peguei três papatinhos. Eu adoro tomar café à noite de manhã, comer no almoço. Às vezes eu como com carne. Peguei este. Ó, esse é o fubá fininho. Tá vendo, gente? O fubá fininho. Então, vamos pôr aqui. Comprei um escalo. Peguei um desse de... Um demerara. Demerara eu peguei só um, gente, tá? Muito caro. Um do outro não seja normal. Esse eu peguei três pacotinhos, eu acho. De açúcar... É... Como que chama esse açúcar, gente? Refinado. Açúcar refinado. Uma congiquinha. Fazer uma congica. Gente, comprei dois leites de coco. Esse tava oito... Não, oito não, gente. Minto. Tava quatro e oitenta e nove. As coisas que eu não coloquei, as preces, gente, que eu não falei, eu vou ir colocando pra vocês depois. Na hora que eu editar, eu coloco o preço em tudo. Porque se eu ficar procurando aqui, vai demorar. Aí depois eu ponho. Ó, eu comprei essa tapioquinha pra fazer o teste. Essa marca eu ainda não comprei. Aí eu comprei pra fazer o teste, ver se é boa, se presta. Pacotinho de café. Na verdade, eu acho que eu comprei dois, gente. Nesse pacotinho de café. Também. Eu tinha mostrado o café. Mas, gente, eu comprei o café foi dois, mas acho que eu já peguei um pra abrir. O macarrão. Eu comprei esse pacotinho. Não sei se eu comprei dois, eu só comprei um. Pipoca. Comprei... Essas pipocas eu não gosto de ficar comprando. Comprei uma. Na verdade, eu comprei duas. Meu filho já abriu uma que a gente fez. Que eu comprei... Gente, eu comprei antes de ontem. Só que eu só tô gravando hoje. Porque hoje que eu tô limpando as coisas pra guardar. Só de geladeira que eu já guardei. Mas foi pouquinha coisa, então eu nem gravei. Ó. Um milhinho de fazer pipoca. Comprei dois sardinhos. Só que cada uma de uma marca diferente, né? Coqueiro e uma Gomes da Costa. Comprei um desses, gente, ó. Aquela quitute de frango. Comprei um molho de tomate. Só um, porque aqui em casa a gente quase não usa molho de tomate. Aí comprei... Um... Uma Nutella. Esse creme de avelã. Comprei desse pequeno, porque tava na hora da morte. Quase teve que deixar o rim lá pra trazer. Então eu peguei só um pequeno. Meu filho gosta. Comprei um Todd. Creme de leite, gente. Comprei esse. Foi mais em conta que eu achei. Tá tudo muito caro. Depois eu vejo quanto que tá. Comprei. Esse é a marca e também. Esse é a marca. Comprei um creme de leite desse. Não, gente. Minto. Isso aqui é leite condensado. Leite condensado. Um creme de leite desse aqui. Essas coisas nunca vem pra comprar mais nada. Vamos ficar. Comprei um desse café do pequeno. Um óleo. Gente, esse leite eu peguei duas embalagens que vem seis, né? Cada embalagem. Vem seis leites. E peguei dois assim, soltinho, ó. Cada um desse leite tava R$3,79. Aí o total deu 14 litinhos de leite, né? Que foi duas embalagens dessa. E dois litinhos abertos. Deu R$53,00. Aqui, ó, gente. Peguei esse papel toalha, né? Podemos fazer um pastelzinho. Esfritura. Peguei esse shampoo, o kitzinho, ó. Dois shampoos. Vem o shampoo e o condicionador. Esse creme de pentear. O cotonete. Comprei esse pacotinho de sabonete. R$16,00 e pouquinho. Tava ele. Tava muito caro. Geralmente eu compro dois, três. Porque tá... Geralmente é 13. Tava... Mas agora tava R$16,00. Tava muito caro. Comprei esse desodorante. Aí o creme dental. Tava R$6,60. Ui, cada um. Aí comprei esse aqui. Depois eu falo o preço desse aqui pra vocês. Eu ponho aí porque eu não lembro agora. Essa barra. Peguei um íntimos. Peguei esses sabonetezinhos aqui. Tava mais em conta um pouquinho. Peguei quantos, gente? Ó, acho que foi três, né? Cinco. Desse nível. E dois do Protex. Ah, tem mais um. Seis do nível. Seis sabonetezinhos do papai higiênico. Ih, peguei esse papai higiênico aqui, ó. Opa, 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 opa. E aí. Uh, tá. empiei esse. E aí. E aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto